E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal RivaSoloHD, agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RivaSoloHD, então é o seguinte né, bora lá reagir a essas batalhas? Bora reagir? Vai deixando o like e no comentário o que tá achando o vídeo, bora! E aí pessoal, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! E aí pessoal, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! E aí pessoal, tá bom, 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 O problema é que hoje aqui você tá na dó Olha como é que eu chego, meu parça Você sabe que hoje você tá na pior Até porque na batalha Sabe né mano que você não é um prédio Fala de índio, hoje aqui se fodeu Você tá na ponta do meu arco em flecha A batalha aqui em flecha, ei Esse cara não presta, ei Eu sou um cara que não é trânsito Eu só tô fazendo banho por na floresta, ei Tá ligado, eu vou matar, vou degolar Vou fazer tudo difícil Vou matar, vou degolar, vou espartejar E você vai falar que é o melhor rap que já ouviu É o melhor rap que já ouviu Só que meu parceiro você é escroto Realmente é o melhor rap que eu já ouvi Depois de todos os outros Quando você quer ter meu parceiro Por isso eu vou chegando, o Akiyoshi tá latrado É o pânico na floresta também Com essa cara de arrombado Não, não, cara de arrombado Você fala que é dos outros, tá ligado Que você é muito escuro, uns que tava caçomado Assumir e assumir o que nunca somaram Do que que tava no fundo do poço É porque agora tá ligado, mano Eu deslizo e eu danço igual a música Eu só lanço o passo, o coração não marca a face Então não tem rap no poço, eu não faço isso pro PUC Tô aqui ficar tranquilo, parceiro Daqui a pouco eu tenho grana pra comprar o Audi Você pode falar o que você quiser É que o fundo do meu poço vale mais do que o teu Audi Tá ligado, meu parceiro Por isso agora, mano, eu tô na batida Realmente pode inverter o poço Porque eu tô no topo todo dia, a gravidade é invertida Você tá no fundo todo, o poço tá melhor Então vamos completar a rima Você tá no fundo do poço, não valoriza Então não vou jogar o balde, vou no clima lá em cima Já é? Você tá ligado, essa é a prima Bagulha é muito doido, tá ligado, é muito feio No fundo do arco-íris, tu vai comprar um pote no tesouro E o meu dedo no meio Nossa, que incrível Mas prova que hoje você é capojo Realmente o balde quando estiver lá em cima Eu não vou precisar porque o corpo do perigo vai tá embaixo É deitei no meu parceiro Eu vou chegando aqui agora, mano, hoje é o caos da morte Não precisa ir de fundo do poço do arco-íris Porque eu nunca contei com a sorte Tudo apontou com a sorte Tá ligado, mano, esse é o pote Dá sorte do dia o S E acrescenta o M Porque hoje é o dia da tua morte Tá ligado, eu faço essa pote Ele tá acelerado Ele tá na disciplina Moleque, tu acaba de fazer De sua grande idade Para de dar cajota e encher a cocaína Rápido, no ambiente eu sou uma mariposa Da vinte puder Como se fosse uma raposa Você é a raposa Quem rolou meu aliado Encher a nova causa Para dentro do seu mapa Eu não quero mudar sua mente Apenas se ensinar Esse é o suficiente Você saiu da tumba Oh, 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 oh Hoje eu mato o Black Fazendo um passe no Pará Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No presente do Pará Oh, oh, oh Isso é trap, trap Você vai perder Não foi um homem Foi moleque Só que você não fez rap Não tá perante o Pace Quem nasceu para o homem Vai nascer pra ser mais D Oh, 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 oh 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 Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Viva de 3, 2, 1 Viva! Você tem certeza Você tem certeza Que é um, dois, dez Que você abre o mar Que você passou os pés Antes de você batalhar Eu já tava lá Eu te abri o seu caminho Pra você poder passar Se que pensa Se eu virou, peguei Se eu falo de caminho Mas eu só sabia o que eu sei Já que eu sou marquês Eu trouxe o seu veredito Na parte dessa banda É como praga do Egito Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh É a praga do Egito Eu rimo até segunda Mas hoje cê se pode E você se afunda Pois eu sigo Jesus Para a roça e da sua tumba A palavra do milagre Veio pra chutar sua bunda M5 no underground Repite uma rima Que eu mandei no primeiro round Mas se eu sou o mais Se eu me entende Olha a obra Joguei o meu cajado E não me entende Olha a cobra Oh, 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 oh Olha a cobra É, você me ficou Olha a cobra Na improvisação Igual na festa junina Por que era de São João Por que eu tô botando o fogo Olha a cobra Tem caô Perta junina Olha o MC bom Que já passou Ratifação ano passado Você até me ajudou Você na minha dupla Não me carregou E eu nem te carreguei Mas hoje, mano Eu te mato Nem peço desculpa Pera Hoje eu mato Apela Maria Hoje cê cai Não volta mais Cê tá vendo Tentei imitar o Pêlos Que é tudo que você faz Não tem Isso é flow Hoje eu te mato Isso é ataque Não vai pro pessoal Pois foi assassinato E é diferente Eu tenho flow Não colocaram o necroide Faz o pix pro jurado Que sem isso Você não consegue Quem, quem Explode alguma coisa Conversar Eu vou te responder Ver todas essas coisas Que cê fala dá desgosto Por isso mesmo Que agora eu vou te bater Vou valer a pena Porque eu tenho o meu posto Você quer imitar o Pêlos Por isso mesmo Que agora eu vou arrancar Seu pescoço A semelhança Entre você e o Pêlos É que hoje Você também vai parar Aqui no meu bolso Entender Que Eu te mato Não importa É a batida Sinceramente Eu não te carreguei Mas agora eu descarreguei É cabo com a sua vida Por isso mesmo Você é fudido Filho Cê não entendeu Que esse é o palpite Reclama do Detroit Eu ganho e faço Ah Eu vou te ganhar Em qualquer beat Não sou igual você Não sou comédia Eu rimo Passo ideia Olho no olho Da plateia Enquanto eles olham Eu ser um carro Homicídio Só na porta Que eles dão Só pra tirar sua vida O bicho é do Naruto E eu passo de base Meu fulão Rasigã Hoje eu me torno Hokage Já vou ser boboluto Porque não manda bem Sua história É do seu pai E eu apago Ela também Então Sem vergonha Sem licença Hoje o torno é Ana Rosa E eu me torno Cesar Já que eu sou o Cesar Paneta dos macacos Seu planeta é diferente É o do puxa saco Sem rima olhando pra plateia Claro que não é igual eu Não tem rima nem ideia Eu não olho para a plateia Eu sou o cavim Eu sou a baixar cabeça E o feliz grita pra mim Entende? Hoje hoje é que eu te provo E você tá ligado Agora que eu enrolo Eu sou igual o Naruto Aqui hoje eu tô no trono Pois hoje rima Eu libero meus demônios Entende? Agora eu vivo com amor É no beat do Naruto Hoje eu sou seu professor Eu te rimo a ter ódio E te ensino a ser on-for Os meus demônios Eu sou filme de terror Eu jamais serei um comédia Tô acima da média E hoje eu te provo Que essa é a estratégia Eu não sou um comédia Comédia é CCMC Porque cada rima que cê manda Eu me mato de mania Vai deixando o like Se inscrevendo aí rapaziada Só bora Tavi vs Liu Vi Bora, bora Vão, vão, vô, vô, vô Em cima do beat no teclado E eu provo que você se fode Realmente você é meu parceiro MC Com a satisfação eu batalhar com o Liu Vi Batalhei com o Bec, Vander, Samuel e você não Hoje eu termino de doutrina a nova geração Sentindo o gosto do próprio veneno Sentindo o gosto do próprio veneno Você é um cuzão, de onde eu vim Encaixar é obrigação, era vermelho de novo E agora você é um demente Hoje eu te matei, o chão tá vermelho pra sempre Ei, falta de falar que é sobre o drop Eu te desfiguro igualzinho um photoshop Falou que dominova, se tem paz eu quero em dobro Se quer rir, mas eu já tenho engorda em mim, sinto meu poço Então, já tem alguém, você não bate Perda de resposta, lixo de ataque Foi lixo de ataque, então eu sou o Cari Pode pintar essa matura que eu tô tirando aqui Isso é nóis, cara É sério, você não mandou uma rima nova Sem chegar atrasado pra agora tomar uma sova Se acha o melhor no sentido estético Porque eu sou o quarteto fantástico e você é patético Não rima nada, pode tentar Que eu sou monstro, que vai voar na jugular Você trouxe eles, você deu sua vida Eles viraram no Power Rangers e aceitaram chiquititas Não vai além, se é chiquitita sua mente ela mexe bem Por isso mesmo que você já para no chão O Lil V especialista em vacilação Pra você não entender que isso é animal Eu cheguei atrasado porque o melhor vem pro final Pra você entender que aí mais cancara no final O tic tac tá batendo na sua cara Tic tac é um caralho, meu mano é sem caô Vai precisar de tic tac pra anestesia doi Tá achando o que? Capacho? Esse palco aqui é muito alto e seu talento tá lá embaixo Mas não ganho round, talento embaixo Porque eu vim do underground Por isso mesmo que eu rimo no instrumental Sou underground, não preciso fazer você de degrau Sou underground, mas eu faço rima de Detroit Eu sou a Maria, sou a rainha do tic tac Se achar o melhor aqui na norte Esqueci aquele aplicativo no pescoço, vai só corte Falou de tic tac na trilha Lá que eu tô pagando as contas da minha família Por isso mesmo, entende a poesia Não fala do meu corre que nele cê não sabia Palmas pra ela, meus parabéns Ela só conseguiu correr Crescendo nas costas de alguém Sem precisar de costas, se prepara Minha palma é diferente, em vez do mic é minha palma Vai na sua cara Nas costas de alguém, fala pra Maria Se não fosse o Samuel, ninguém nem te conhecia Esse é o MC, quem não encaixa na base O Lilvi conhecido por morrer em primeira fase Cuidado de eu seguir improvisando Você não virou nos 30, por isso que tá dançando Só que parceiro, realmente eu faço com alegria Pra dar é o que eu vou gastar Mas o meu nome é Maria Maria vai com as outras Maria tomar na cara Na batalha, ela tá de toca Só falando que eu tô dançando Te joguei pro saco de entulho É porque eu sou artilheiro marcando E eu bailo igual Vini Júlio Só que novinho, se quiser competir, perde na rima e no passinho Vai dá pra mais Você tá ligado? Você é dos irmão metralhas Não ganha Não ganha Carnavalhen A pele foi do meu irmão metralha Mas você não ganha Só que cê dá um passo maior que a perna Por isso mesmo que você tropeça E nessa rima a Maria te perna Pra você entender, meu parceiro Que na verdade é sem preocupação Você que achou que era um passinho Mas quando cê vê, passarão Você é parceiro, passarão O passarinho eu acabei de cortar As asas porque eu vou te bater O hugal você não vai passar Eu nunca dei um passo maior que a perna Eu dei um passo maior do que a cena Por isso mesmo, tô acima dela Só que hoje tá abaixo de mim Por isso mesmo que eu cheguei nessa batalha E pronto, vai causar o seu fim Só que parceiro, cê não entendeu Realmente esse que é um problema Você pode ser um osso duro de ruer Só que eu mastigo, não tem problema Quando você não vai mastigar, cê vai ter que cuspir Porque vai vomitar Quando você mastigar, não vai conseguir engolir Cê tá tomando tiro do dois lado Sabe por quê? Porque eu não sou amigo Tava em cima, agora eu tô no seu pé Mas eu sou um caco de filho Mas hoje nessa levada eu te mostro a improvisação Moleque, você presta atenção Que agora você parou no caixão Realmente no meu quarto vai ter uma nova decoração De rainha do Tchulala Pra terra da nova geração Vem, vem, vem Três, dois, um Viva! Só que na verdade, mano Você tá ligado que eu já tô nessa parada Veio falando até de rainha do Tchulala Eu falei que era decorada É a rainha do Tchulala Eu faço aquela improvisação Só que hoje na batalha Você apoia pro aí na próxima geração Vem, vem, vem Três, dois, um Viva! E da nova geração? Seram meu mano Você só conta a vantagem Vem, vem, vem Pra você ser rei um dia Tem que respeitar antes a linhagem Você é o rei Mas me deixa com sono Pra você ser rei E antes tem que me tirar meu trono Só que na verdade, mano Você tá ligado que agora sabe eu tô como Só que na verdade, mano Na batalha eu não ganho até tirar seu trono Você é a rainha do Tchulala Só que na verdade, une gola de trono Vou caspar a rainha do Tchulala Eu prefiro a rainha do Tchulala O batalha absurda, hein, rapaziada Nicholas vs Levinsky Só bora Se inscreva no canal e deixa o like Todo dia vídeo aqui Bora Vem, 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 vem Só que na batalha, mano Você tá ligado que na minha frente É que você não feija Porque aqui na verdade O Nicolás bate pique um ninja Só que na verdade, mano A sua imagem é ridícula Junta a Levinsky e a Maria Que não dá um Nicolás Sabe que no final de tudo Nessa intriga Você pode dar essa coisa aqui Você pode tomar barriga Porque quando eu tô aqui Você não aguenta a briga Ele é o Nicolás Aqui nesse papel Vou te brincar por três Porque não dá um chamo É Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Ela tá falando muito Só que você tá ligado Que nessa macia agora Ela desvirilou Ela tá sentando um chamo Eu Só pra ganhar a batalha Sentando o seu bem Só que na verdade, mano Você tá ligado O que é Maracosta é o fim, ajuda você, é Maria, e somos eu, e para te desligar a mim! Meu caminho, vocês já sabem bem, se eu rir, meu não tô sozinho Porque eu já pisei no escravo, já pisei no espinho E hoje eu tô aqui pra pisar no Zé Pobinho Que acha que é bom, mas pra mim você é sapagão Você acha que cê ganha, mas você não ganha não E tem uma diferença, eu vou dizer Que eu já vou mexer em cadela muito mais folgada que você Vem pra cima aqui, eu quero ver o que vai fazer Você sabe muito bem, com certeza vou te encher Já aprendi vários inimigos, eu não peido pra você Não tem como, calma lá que eu tô somando Disparando, verso raro, na tua cara eu vou jogando Sabe por quê? Você sabe, eu não falo de igual Tá moleque lá da sul, cê quer fonte, traz tu só Vai tomar no cu, cê nunca andou na trincheira Não é a mesma fita que andar na estribeira Você tá de brincadeira, cê tá ligado, eu vou te curar que nem uma peneira A sensação de andar na trincheira Nunca vai ser a mema de caminhar pela esteira Ô doutor Pet, você tá de brincadeira Eu sou pitbull, eu doando de focigueira Sou pitbull, você tá de brincadeira É, eu deixo o jog de ir embora Eu te mato só com uma rima Só com uma frase eu quebro a sua autoestima Pra mim vai ser uma honra ensinar o seu menino Quando ele for criança, vai ensinar como eu ensino Vou, 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 vou Agora contupado na final você vai ficar no chão Porque todo mundo podia analisar que você tá na contramão Você acabou de passar e não te via ter passado não Acabou de ganhar o terceiro round do carro Mandando um more round de vacilão Porque eu acabei de ver, julgando o corre do próprio irmão É da hora quando não é, você que tá sujando sua mão Ganhar uma batalha falando sobre monetização Depois dessa batalha vai criar o seu canal Porque aqui ninguém vai ver uma reação Porque o pato vai ter que bater em você Tá ligado meu parceiro que você foi vacilão E agora é bom você aceitar que você se encontrou na maior situação É a maior boqueta da sua vida que a sua alimentação é comer na minha mão Então pode vir que eu tô com fome, você é o vacilão Já que é o maior problema da minha vida É o quão rima a sua maior solução Então é isso mesmo que agora eu vou te bater Por isso agora mano, sabe que você se depara Eu bato no jurado que fazia a reação Você assistiu aí e pegou o papel do cara É isso mesmo, analisando a batalha mano E vendo a minha punch, você já não se garante Por isso que agora mano, eu vou mostrando que você é irrelevante Eu sou iniciante, te bato nesse instante Agora não é meu mano, por isso que eu sei E eu já vou avante Já que é pra analisar o round do prato Todos eles são assim, tem só uma punch É uma terminação, eu tenho uma fita Do que você falando de matar ou de morrer E na verdade mano, quando você ganha Geralmente tem uma pica na panela pra você Só que hoje você não vai ter Por isso, hoje nós conversa Eu cansei de perder em final E pela primeira vez é o dia que vice-versa É isso mesmo, é bom eu estar no chão Pra olhar em volta e ver quem vai estender a mão É isso mesmo, é bom eu estar no chão Vai, vai, vai Sabe na batalha, o clima é de suspense Você falou que as minhas pernas vai tremer Eu nunca tremo as pernas pra MC Guarulhense Você é blackout desde pequenininho Mas tá tudo bem por um momento Só que eu não entendi esse argumento Que você foi embranquecendo e foi inqueiforme o tempo Não tem problema, tá tudo bem Mas cê sabe que eu faço meu free Antes de ter localidade Antes de ser Guarulhense A gente é um MC A gente é um MC, sim E de verdade hoje eu tô no fim Você até falou, mano, que ele embranqueceu Como assim? O nego chucro não tem branco assim Só que de verdade eu vou matar Agora tá ligado, cê pede pro Mauro Henrique Até porque meu mano é o tio do nego chucro E hoje cê acontece o quarteto dos nego chique Eu não quero saber quem é branco ou preto Eu quero saber quem de verdade fez o seu free Eu quero saber quem de verdade No dia que tava chorando Pegou o microfone e decidiu sorrir Eu quero saber quem tava correndo E não parou de correr mesmo quando foi cair Sabe por que que o meu nome, mano, é branquinho? Porque você é caneta Minha função é corrigir Yeah, yeah, yeah Uou, uou Forte pra fazer minha rima Eu encontrei meu norte E hoje eu vejo ele com as mãos pra cima Eu sei que você tem até o roteirista que falaram Mas eu meto bala Você é o roteirista que sabe a verdade Eu sou a criança que acredita que a tartaruga fala Eu sou a criança que mesmo com medo e ódio Ainda crê na esperança Uou Sou inteligente E na sua frente Eu vejo o meio Eu sou o sentimental e o irreverente Então toma o dedo do meio Sabe por que agora na batalha Você deu falha e no rimo de verdade Você manda o dedo Eu mando o meu de volta Eu sou no puro onde Na reciprocidade Ele falou até que eu roteirista Sou eu mesmo Você é criança Por isso deu ânsia Caiu da balança Você passou veneno Sabe por que na batalha, meu mano Me apresenta Eu sou Yonggi Do quarteto do desacreditado Que eu vou ganhar esse MVP Ele falou que é uma criança Então tá da hora Eu mando no free Só que eu sou o destruidor Tô botando essa tartaruga pra dormir E depois que a tartaruga dormir Sabe o que ela vai fazer? Acordar Aí ela vai sair lá em São Paulo Chegar nas batalhas e começar a rimar Sabe por que que eu não paro? Você tá ligado? Isso é porra nenhuma É o puro ódio da bandana vermelha Fala tartaruga Mas ele quer ser uma Não Sabe por que na batalha Ser chapo de erva? Eu nunca vou querer ser tartaruga Pois o gorila domina a selva Você quer falar até do Dom Pre Que tá rimando vários vezes Tem o amarelo e tem o vermelho Guarulhense e meus melhores fregueses Guarulhense e meus melhores fregueses Sabe por que que essa rima é tão chato? É porque eu sou seu freguês Tô acostumado Sempre traz o mesmo prato Sabe por que que eu vou mudar? Eu faço improvisação Eu sou freguês e tô no seu restaurante O palácio que eu quero é a cabeça do patrão Você pede o prato Disso daí eu tô farto Só que na batalha mano Eu vou matar esse cara porque ele é chato Ele falou de prato Realmente Sabe por que cê é um lock? Se é prato eu tô virada paulista Porque nós vai ganhar Ragnarok Ganha Ragnarok Cê tá ligado parceiro que esse é o precipício Ragnarok é apocalipse Eu sou Gênesis, trago o início Sabe por que que você é cuzão? Cê não arruma não É Ragnarok e eu sou o Thor É digno de tá na minha mão Só que na batalha agora Esse cara é um frustrado Ele não é o Thor Ele é um lock Pois cê é um boi mimado Você tá falando até de Gênesis Você é uma fraude Fala de Gênesis Apocalipse Salmo 91 Nesse terceiro round Batalha sinistra rapaziada Batalha absurda Deixa o like Flow reclama do meu Up Quando acerta a flowzada Certeza que cê se fudeu Esse daqui não rima Só que vim desmerecer Eu me destaquei pelo Detroit E esse arrombado aqui pelo quê? Barro blindado Fuso pio alto Eu me destaco Ô seu arrombado Eu não me destaco Pelo amor de Deus Olha esse frustrado Nós não se destaca Eles querem falar que nosso trio não é forte Campeão nacional e maior campeão da nossa Vambora, só bora, vai deixando like se inscrevendo, só bora Viva 3, 2, 1 Viva Próxima seu microfone O Império contra-ataca O maior campeão E o maior vira casaca Cê não era da Zil Rimando pelo povo Bota a peita do Boca Pra eu te espancar de novo Fatalha te absurdo do JP, só bora 3, 2, 1 Viva Não botar do Boca não, senão o Corinthians vai voltar Vou voltar 5 anos pra ter que te carregar Aê JP, fala sério ô meu mano Relaxa que eu já levo na BD há 7 anos Mas ela ainda nem chegou Então nessa rima cê se precipitou Você tomou no cu Casimas que não cabem Meu iPhone é branco, o resto cês já sabem Ai caralho Esses comédia na minha frente Pelo jeito ele só ramelou Quero se pagar com a BD há 5 anos Foi meu parceiro que te carregou Pitch, conta o dinheiro pro dinheiro Traz o melhor de Guarulhos Pode trazer o Barreto Pitch, pra mim esse cara é sem visão De preta não é o poço, a rainha do caldeirão É que você sabe que a mente é esperta Usar a camisa do Boca pra combinar com a boca aberta Pra mandar rima, por isso que vocês são arrombado Você é rainha? Ele falou do pau dele Não respeitou do seu lado Por isso que agora eu falo mano Veste o gigante perfeito e saú Já que seu pau é preto e grande Dobra ele pra trás enfiando seu pu Pra mim isso é recalque Você me carregou na 5 Quem ganhou do crauque? Quem não perdeu o round? Então toma essa resposta Esse ano eu carrego o seu Nacional na minha trota Oxi! O Nacional Oxi! 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 Calma, calma, calma Agora vocês tão me ouvindo? Nacional eu já ganhei Ele tava me assistindo Aí ele fica brabo E emocionadão Eu não sou o seu rival Eu sou a sua inspiração Sinistro, mano Prado versus pro, hein, bora Deixa eu ver Igual trouxa Você me viu chorando Aí vai acontecer Hoje os papéis se trocaram E eu faço chorar você Então você vai me fazer chorar E sendo meu parceiro Depois você vai me ajudar Um dia quem chora Você nem vai poder chorar Vai chegar a minha vez Porque o mundo vai te dar Tá girando Tá girando faz tempo Você tá se atrasando O mundo tá girando Não, seu mundo tá parando Enquanto o som só caminha Meu mundo tá capotando Nem tava Agora capotou que eu tô rimando Realmente, às vezes Eu tô me atrasando Melhor atrasar meu lado Do que o de outro humano Eu prefiro o de outro humano Que eu choro meu choro E eu sei o que eu tô passando Se quer atrasar o meu Eu vou ser verdadeiro Pra minha mãe não chorar Faço a dele chorar primeiro Mas sua mãe te respeita e admira seu corre Ela viu que você não tava só de corre Lembra uma coisa Ela tá vendo o seu corre A mãe do que mata chora mais do que a do que morre Batalha sinistra E absurda Do Prado vs Cry Rapaziadinha Então é isso Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Todo dia ver TV de novo aqui no canal Rapaziadinha É isso Tamo junto É nóis Falou Tchau Tchau